Fala meus drogues, sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Who Stole Roger Rabbit? Em bom português, quem roubou Roger Rabbit ou o coelho Roger. A paródia erótica do clássico Uma Cilada para Roger Rabbit, que lhes traga em homenagem ao lançamento do novo Space Jam Um Novo Legado, que mistura animação e live action. A primeira vista, essa paródia pode parecer inteligente e sexy, mas olhando mais de perto, não passa de uma bagunça criativa. O longa é uma paródia pornô do filme Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988, um clássico do cinema em casa exibido pelo SBT, e uma revolução para o gênero e para o cinema, combinando personagens humanos com personagens de desenho animado, cenários 3D e pessoas fantasiadas como diversos personagens da cultura pop da época. A loira sexy Jessica Rabbit, feita pela deliciosa Stacey Saran, adora seu coelho, que aqui é como ela se refere ao seu vibrador, e gosta das safadezas que ele faz por ela. Ela interage com alguns personagens animados por computador ao seu redor, ao se apresentar no palco da casa noturna Badaboom Club, cantando e dançando sensualmente, porém sem mexer a boca, apenas para depois descobrir que o Roger está desaparecido. Cena 1 Desaparecido Um detetive, acompanhado de sua parceira de voz estridente, a rata Minnie Mouse, aparecem para investigar o crime. Os dois questionam Jessica e um cowboy que aparece do nada, por sinais do tal coelho desaparecido. O detetive e o cowboy entram num acordo, e as duas sobem ao palco para darem um pouco de ação aos dois. Não tem como não gostar daqueles ruídos de risos agudos, estranhamente fofos de Minnie, e do facial compartilhado entre as duas. Cena 2 Cats No beco ao lado da boate, duas gatas dominatrix, feitas pelas belas gêmeas Kitty e Cat Lee, são interrogadas por outro detetive e sua parceira Cindy, uma Indiana Jones com um chicote. Ela distrai o escravo submisso das gatas, enquanto seu parceiro alimenta as gatinhas para fazê-las cooperarem. Tudo se mistura de forma meio maluca, com as irmãs fantasiadas e mascaradas, com a trilha sonora de Indiana Jones tocando de fundo. Cena 3 Chicago Jessica faz uma visita a Cat Capone, que fica ronronando enquanto é questionada sobre o desaparecimento de Roger. Ela então é atacada por dois homens fantasiados de gorilas, que dão às duas garotas um tratamento especial. O que estraga essa cena é o zíper das fantasias que vão se abrindo até os atores se encontrarem em sua forma normal, tirando o espectador do filme. Cena 4 Rockstar A senhorita Rabbit entra no set de um programa de TV, onde Ben Dover está entrevistando uma estrela do rock. Eles não têm o coelho dela, mas ficam felizes em dar a ela o que eles têm. A entrevista é cancelada para virar uma cena de sexo a três. Cena 5 Quem fez isso? Uma dupla de policiais desajeitados que não conseguem encontrar nada entram em um cabaré para questionarem uma dançarina e seu gato gigante Frajola. Eles dizem estar em procura de um coelho grande e forte e que sua dona precisa dele durão dentro dela agora. Eles se unem para transarem entre si ao invés de procurar por qualquer coisa. A cena é uma esquete que lembra os filmes do cinema mudo com os diálogos aparecendo na tela. Cena 6 A clínica Jessica acaba numa clínica e é atingida na cabeça pelo martelo inflável gigante de uma enfermeira e imagina um piu-piu gigante. Sim, o companheiro do gato Frajola nos desenhos animados. As garotas então se dobram sobre o pássaro para se divertirem com ele. Cena 7 Adams A senhorita Rabbit aparece na mansão da família Adams e vemos Vandinha e suas tranças em um divã com mortícia agindo como uma cartomante enquanto Gomes e tio Chico a convidam a participar de uma orgia em família. Se você tem um fetiche pelos personagens da família Adams, então você se divertirá com essa cena. Cena 8 O Mágico Um imitador de Elvis abre caminho para a Jessica se apresentar. Por sentir falta do seu coelho, ela não consegue cantar. Então pega uma bebida e ao pegar gelo, ela encontra magicamente seu coelho dentro do balde de gelo. E inicia uma orgia com a plateia que consiste na maioria dos personagens do filme. A história aqui é praticamente zero, a iluminação é escura, talvez por causa dos cenários 3D. A edição é simples, as cenas de sete são desanimadas, a atriz principal é fria, engessada, sem carisma ou aptidão para atuar. O figurino e o cenário são bons e foi legal ver certos personagens aparecendo apesar de mal utilizados. Eu queria gostar mais desse filme, mas ele se prolonga e acaba em bagunça. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 5 de 10. Recomendo para quem é fã de paródias ou para quem tem fetiches pela Minnie, pela família Addams e ou pelos desenhos da Hanna-Barbera. E é isso meus caros drugs. Se já viu ou vai verá o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, deslike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast.